Estás a parar com ele? É que eu estou ouvindo esta merda na sala. Oh, Deus. Pronto, está bom? Oh pá, assim não consigo. Tira daí a mão. Não tiro. Eu preciso de me apoiar na mesa. Resparta o cantão! Olha, não, não, não. Oh Vino. Vino, 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 Vino. Eu quero este carro. Eu quero este carro. Oh pá, oh pá, oh pá, oh pá. Vai ficar seu carro, mano. Comeu. O seu bacalhau cheira bastante a produzir. Ai, é que rude. Olha, não queres levar o bacalhau para o outro lado? Não, não. Não, mete-la bem para a cozinha. Não sei se está calando com o bacalhau. E assim eu morro intoxicado com o cheiro do bacalhau. Para casa tenho o sonho de mandar-te um bacalhau na trombola, não é? Não, não. Deixaram-te. 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 Os gajos mandaram uma neide muito boa, mano. Olha, flaste no meio. Desculpa. Sabes como é que se diz sashimi em português? É pinhete. Não é chato. Como é que é o sashimi de bacalhau em Portugal? Não admira-te. É pinheta de bacalhau. Não admira que ele gosta tanto de pinheta. É pinheta de bacalhau. É pinheta de bacalhau. Não sei se... Váá em, desculpa. Váá em, cara. Peraí, vá em. Vá em. Vá em kunnenme. Vá em, cara. Vá em cunho. F***, NÃO, 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 F***-SE. Desculpem lá, só passar para desejar boas festas e esta comunidade está o apoiadora de pomos. Obrigado. Pois é, nós vamos arranjar um de estimação para ter aqui no escritório. Que é um pombo? Sim. Tu não sabes, mas é o presente que vais receber à meia-noite. Imaginem, aqui ao lado do inbox. Anyway, por favor, parem-lhe mandar donations e merdas, ok? Por favor. Isto é só um momento para desejar para... não é parabéns? Parabéns! Lá está, eu estou a ver o que eu vos digo, ele está ficando doente. Vocês, o que vocês me fizeram este ano. Isto é só um momento para desejar um parabéns. F***. Tira-lhe vida. Ah, olha, tirei 72 no túnel. Estou-me na brocav. Para acaso, elas chatearam um bocado de estar com uns FPS tão instáveis, meu. Estão aos funcionários, eu falo.. Estava na smoke, está na smoke, está na smoke, está na smoke, está na smoke. Vai-lhe a mim. Portanto, estes gajos atrás, mano. Vai-lhe a mim. Faz porque quando tu arranjas o jogo não compras a licença para passar-te as bombas, caralho. Lado esquerdo! Lado esquerdo! Atrás de ti! Estão atrás de ti! Calma, calma, calma... Olha a mira do jogo! Mano, aparece aqui um gajo que é um mato do tipo on tap! Olha lá, puta! Oi! Boa! Olha, eu furei o gajo lá atrás! Vá lá, puta! 20 segundos! 20 segundos! É para ir? Mas, puta, eu estou a ir! Olha, espera! Isto é uma flame! Está lá! Está lá! Não o vi! Não conhece! 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 Olá! Não conhece! Não conhece! O jogo, não é? Portanto, CS está de fora! Labor of Love CS! CS! CS, Val! CS! Vocês tratam bem o CS? Tratam? Não! Não! Vocês viram o estado do client ontem? Não! Está uma merda! Mas é! Eu quero muito jogar mais CS, pá! Eu queria era a Quest, meu! Isso é que eu queria! Fácil! Fácil! Quando ele está de bigode, ainda por cima ele tem uma cena que é o riso... Eu chamo-lhe o riso do velho! Ele, quando está de bigode, faz esse riso e eu fico com bem medo dele! Porque é tipo, mesmo tipo... Parece que vou ser atacada sexualmente! Queres fazer o riso para eles perceberem qual é que é quando tu estás de bigode? É tipo um riso bem estúpido! Tipo... Tipo... E depois anda a correr atrás de mim a fazer aquilo! Eu tenho bem medo! Não! Sim! É tipo um impacto risaditas, mas tipo muito mais se quer! Então vá! Metam toda a gente! Ah, está aqui! Mas não metam já aqui! Deem-me só dois minutos, ok? Mas metam toda a gente no lobby que a gente já vai curtir! Eu não sei o que é que estou a... Aquelas bebeu entre a Espanha! Não sei! Mas ele bebeu muito naquela noite! De Irish Killer! Eu não conto! Será que anda de mico? Irish Killer é nice! É nice! É nice! Tchau!